Música Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande homenagearam 48 profissionais de psicologia em sessão solene Com a entrega da medalha legislativa, psicóloga mestre Maria Solange Félix Pereira Em comemoração ao dia do psicólogo A proposta é do terceiro secretário da casa, vereador Ronilson Guerreiro Como comemoramos 60 anos de psicologia, muito importante lembrar que faz parte de cada um de nós A autoestima, a motivação, o entusiasmo e o autoconhecimento E a psicologia tem esse poder, esse poder de transformar vidas A data celebra o profissional responsável por estudar e orientar o comportamento humano Lidando com os sentimentos, traumas e crises das pessoas Essa homenagem é muito importante para nós Porque esse ano a psicologia faz 60 anos da regulamentação da profissão Além de em agosto, agora comemoramos o dia do psicólogo Então essa é uma homenagem muito merecida a diversos profissionais Que atuam nas mais diversas áreas da psicologia Então essa nossa estreita relação com as nossas pautas Com a Câmara Municipal foi muito importante nessa gestão No ano que se comemora os 60 anos da homologação da profissão da psicologia E os 25 anos no Mato Grosso do Sul É imprecedível que todos reconheçam a importância da psicologia para a sociedade Como um todo Agora com o pós-pandemia, com síndrome pós-covid Tem uma série de outras ações que nós vamos precisar Inclusive em diálogo com a Câmara dos Vereadores Que tem sido uma grande apoiadora das iniciativas da saúde mental Inclusive com projetos de lei exclusivos e pioneiros Aqui da Prefeitura de Campo Grande, do município de Campo Grande Em relação ao Brasil A psicologia é uma ciência muito nova Começou há pouco mais de 100 anos Como profissão, teve a regulamentação e o reconhecimento há 60 anos Nesses 60 anos de história, a psicologia cresceu muito E principalmente agora nesse período de pandemia Em que há um crescimento do sofrimento, do adoecimento mental A profissão de psicólogo e psicóloga se torna muito importante para atender a sociedade Então por isso a gente acredita que ter esse momento de homenagem É valorizar a categoria, valorizar quem está trabalhando, quem está atuando na área Para que a gente possa continuar colaborando e construir uma sociedade melhor, mais justa, mais saudável É um Estado que tem uma importância imensa para a psicologia brasileira Em especial quando a gente pensa o papel da psicologia na educação básica Tiveram um papel importantíssimo na aprovação da lei 13.935 Que garante a presença do profissional da psicologia e do serviço social na educação básica O presidente da casa, Carlos Augusto Borges Carlão, anunciou a volta das sessões solenes Que ficaram temporariamente suspensas por dois anos Em decorrência da pandemia de Covid-19 A partir de agora a gente vai fazer as sessões solenes Solene em homenagem àquelas classes que realmente merecem E que fazem a diferença na vida das pessoas É importante você legislar, fiscalizar e reivindicar Fazer o papel do vereador Mas o mais importante também, que é muito importante É você homenagear aquelas pessoas, aquelas classes que merecem Que empreendem e geram emprego em Cabo Grande Música 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 Legenda Adriana Zanotto